No noroeste gaúcho, o berço da soja. Cultivar uva é mais do que um negócio. É uma paixão preservada por agricultores descendentes de italianos, como o seu albino, lá do município de Bozano. Videiras carregadas. Os cachos da variedade Bordô são do município de Bozano. O pequeno município do noroeste do Rio Grande do Sul fica mais de 400 quilômetros distante do circuito comercial da uva, que está concentrado na região de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Aqui no noroeste do estado, os produtores se destacam mesmo na produção de leite e soja. Nesta região, o clima é quente e úmido no verão e menos frio do que na Serra Gaúcha no inverno, o que torna o noroeste pouco adequado à produção comercial de videiras. Mas, contrariando todas as expectativas, este brasileiro neto de italianos, Albino Cassavara, de 84 anos, mantém com devoção em Bozano, um parreiral com 150 pés de uva. Meu pai sempre tinha umas pareirinhas e depois ele fez um pareirazinho, eu era um piazinho, e daí começou a fazer vinho. Mas sempre comemos uva desde pequeno, sempre, sempre. E eu tinha meu avô, que morava ali, logo ali embaixo, assim, que tinha parreiral também. O filho Flávio e amigos da família ajudam seu albino na colheita. Em média, eles colhem por sáfaro aproximadamente mil quilos. A produção já foi menor no passado, quando os passarinhos entravam e comiam as uvas do seu albino. Mas isso agora não acontece mais. O agricultor instalou esta malha de produção que bloqueia a entrada dos pássaros. A ideia de botar o sombrito é porque os pássaros estavam melhorando, né? Eu fazia tudo e eles só comiam. A EMATER faz visitas técnicas nas propriedades rurais de Bozano e estimula os agricultores a produzirem uva. O vinho, ele tem uma questão cultural no município. Nós temos hoje no município mais de 75 produtores que fazem vinho. Do parreiral, Flávio leva de trator a uva até a casa do pai. As caixas são descarregadas. Os cachos são despejados dentro desta máquina de madeira, movida por um motor de meio cavalo de força. O cilindro com hastes de madeira separa a baga do cacho. A máquina tem potencial para esmagar 500 quilos de uva em uma hora. Perfeita para a produção familiar. O mais impressionante é que foi seu albino quem fabricou. Tudo com madeira. Sim, este aqui é guajuvira. Este pezinho aqui, porque tem que ser forte, né? E esta parte aqui é grápia. E o resto é tudo cetro. E estes furinhos? Estes furinhos eu fiz com uma broquinha cônico e daí saiu o furinho cônico. Para ele não trancar aqui, né? Se fosse botar a uva daqui para lá, ele tranca tudo, né? Mas como vende lá para cá. Depois de usada, a máquina e todos os equipamentos são lavados. Enquanto isso, seu albino mede o nível de concentração de açúcar, 14 graus. A graduação ideal seria 17 graus. Por isso, o agricultor completa o teor de açúcar que faltou na fruta com um pouco de açúcar industrializado. A mistura também ganha um pouco de fermento. O mosto fica fermentando por uns 3 a 4 dias. O processo bastante artesanal termina no porão, com o vinho envasado. Para evitar dor nas costas, seu albino pregou alças nas pontas desta madeira. E com o braço gigante, alcança as garrafas guardadas no fundo da adega. Por fim, é chegado o momento de compartilhar com amigos e visitantes o resultado do esforço e dedicação. Cada taça de vinho guarda um pouco da história dos antepassados. Italianos que vieram plantar no Brasil e em Bozano, o amor pelo vinho, o amor pela uva. O vinho é uma coisa tão grandiosa assim, parece uma coisa viva. Que quem lida com o vinho, ele fica amando aquilo.